Salve, salve, sexto ano, bom dia, bom dia, bom dia, boa segunda-feira, boa semana, carrega, isso aí vamos te falar com a gente. Muito obrigado novamente pela presença, pela participação. Vamos continuar fazendo aqueles exercícios, né, referente ao nosso livro positivo, aqueles que faltavam. E amanhã nós temos duas aulas, ok, eu estou com duas aulas amanhã, amanhã a gente tem uma dessas aulas onde a gente começa a revisão, já está postada, tá, foi postada hoje em sete e meia, em três minutinhos, foi postada lá no formato do, beleza gente, é uma revisão, são quatro páginas, tá, até aqui ó, quatro páginas, olha a revisão para vocês, tá, já está postada lá no Google Crespo, ok gente. Bom dia novamente a todos vocês e vamos que vamos. Vamos lá então, pessoal, continuar. Abre aí a página para que vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Boa semana para nós. 광adeiros. Oi, eu acho que vai estar aí. Foi a questão 2 em agente. Nós vamos ficar com essas vesileiras memoriais. Ela é diversinho, e é fácil. Atenção! Essa página aqui vem fazer toda, beleza? Falta fazê-la toda. Confere pra mim, por favor. A página 14. Confere aí pra mim. Falta a gente fazê-la toda? Sim. Vamos lá então? Beleza. O palhaço pode ser assim, gente, na questão 2. E aí nós vamos lá. O que é, por favor. Esse aqui é o palhaço, o palhaço pode ser, no qual é o palhaço. Atenção, a gente fazê-la, a gente fazê-la, a gente fazê-la. A gente fazê-la, a gente fazê-la, a gente fazê-la. E aí você fazê-la, a gente fazê-la, A imagem está boa, gente, não quente colocar a imagem está ruim, não quente colocar a imagem está ruim. Vem pessoal, vamos lá? Me ajuda aqui! A imagem está ruim, gente? A imagem para todos vocês está ruim? Deixa eu dar uma verificada aqui. Só um minutinho. Deixa eu dar uma paixada aqui. Deixa eu dar uma paixada aqui. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho, pessoal. E aí, agora? Deixa eu dar uma paixada aqui. Você vai dar um cloro contigo? Após a Celebridade, você pode estourar cimera e você pode estourar em uma paixada. Então, vamos lá, me acompanhar aqui. E, em uma caixa eu tenho 90 lápis. E aí, a gente faz o quê? Através das trações, corticas de lápis. Já têm a primeira situação, corta ali. Dois textos. E, aqui, tem a minha ação, corta ali. fração. Perábeis, representação gráfica. Você vai fazer um desenhozinho. Ok? Dois textos. Então, a senhora vai pegar ali um desenho, você vai fazer um desenho qualquer, tá? Um desenho aqui. Um renano com três partes iguais. E vai tentar quantas, professor? Duas. Duas de três. Duas de três. Só isso, mestre. Somente isso. Aqui, a mesma coisa. Professor, por que tem 60? Porque se você pegar 90 vezes 2, 180. 180. Dividido por 3, 60. Entenderam? Mas vamos fazer isso aqui. Ok? Vamos lá, então, para a nossa próxima seis nomes. Então, você vai desenhar aí uma figura qualquer, através da minha representação gráfica. E de nove partes iguais, vocês têm que pintar seis. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou desenhar aqui um batatinho. Um recâmbulo. Não fez, não faz. Então, eu venho. aí, ó, beleza? Eu tenho quatro partes iguais. E vou pintar quantas? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não conseguiu enxergar legal aí, pessoal? Me deu ok aqui, o mantinho, gentileza? Vamos lá, pessoal. Tá caído, tá vazado, e o valor passa rápido. Ok? Então, conseguiu enxergar aqui? Sim ou não, gente? Vamos lá? Me ajude aqui. Qual será o início? Vamos lá? Olha só. Qual será a quantidade de naves agora? Aqui. Qual será a quantidade de naves? Pega 90, multiplica por seis, e divide por nove. É isso, né? Aliás, quantos lá você veio? Quantos? 60, professor? 60 lá. Ok, ok. Isso, tudo bem, então. Vamos lá para a próxima, então. A próxima a gente vai fazer uma outra figura, né? Uma outra figura com cinco partes iguais, e eu tenho que pintar duas. Ah, mas é fácil. Tem que pintar duas. Isso aqui não é fácil, mas é difícil, não. Vamos lá, então. Uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco, outro. Nós tentamos aqui cinco em quatro. Vou liberar aqui. Cinco em quatro. E eu tenho que pintar quantas? Quantas partes iguais? Duas. Pode ser aqui, pode ser aqui. Pronto. Ok, ok. Beleza, beleza. Agora, quantos lados? Qual vai ser a quantidade de lados? Eu vou pegar. 90 vezes 2 dividido por 5 vai dar quanto? 180 dividido por 5 36. É isso. Coloca aqui para mim. Quem encontrou 36 lados? quantidades de dados, quantidades de dados. Quantidades de dados. Bom, galera, veja o que ele vai participar, galera, vai. Vamos. Para todo mundo entrar, todos os outros, ele deve ser, vamos lá. Queta final, daqui a pouco a gente já faz a nossa prova, a nossa variação. Beleza. Vamos lá, então, para a nossa última representação gráfica de 6 partes que eu vou desenhar. Eu tenho que pintar 4 partes. Vamos lá. Desenho aqui um quadradinho de novo. Faltam 6. Ok, ok. ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. Temos que pintar quantos, ali? Pintar 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. 90 vezes 4 dividido por 6. Olha, a quanta eu coloco aqui para mim? 90 vezes 4 dividido por 6. Quanto pelo? 60. Isso joga muito bem. É a ou não é fácil? Muito fácil, professor. Pantainha. Isso aqui é a fração de lápis. Aqui é a representação gráfica. E aqui é a quantidade de lápis. Fácil, fácil, fácil. Aí eu estou dizendo a mais de cima. Uma bolinha. Uma bolinha ali, ó. Desculpa, me acompanhei com a gentileza. Que frações indicadas em quadro são equivalentes? Quais as frações que são equivalentes? Quais as frações aqui que você viu? O resultado é o mesmo gosto. Qual é aquela fração que equivale a outra? Vamos lá. Vou ver a gente aqui. Dois textos. Aqui, ó. Dois textos. Dois textos. Um adivíduo. Qual a outra que é equivalente? Qual a outra que está correspondente a uma outra? Seis monos. Aqui, ó. Dois textos e seis monos. Onde a quantidade de lápis são iguais? Dois textos. Seis monos. E a outra? Quatro. Três. Só isso, mestre. Só isso, galera. Fácil, fácil, fácil. Bele, bele. Podemos dar oportunidade? Muito fácil. A questão três fizemos. Então, acho que a coisa, gente, veja para mim, por favor, se nós fizemos a questão três. Eu acho que não, né? Confere aí para mim, por favor. A questão três. Não? Então, vamos fazer. Vou apagar aqui, tá? A questão dois. E irei fazer a questão três com vocês. Vamos lá. Questão três. Três. Ele diz assim. Questão três. A. Fácil. Bom, mas, galera, vamos lá. Se vai aí, ó. Que é mais participação. Cadê vocês? Ué? Cadê a turma, amor? A turma é que você me sonoréia. Tá calor. Vamos que ir lá. Tô em lá. Não posso deixar a repetir a calíria. Vamos lá. Me ajudem, pessoal. Vamos lá. Está dizendo assim. Em cada item, com registrações, com o dinheiro que está faltando, para torná-la, para torná-las equivalentes, semelhantes. Então, a primeira é assim. Presta atenção aqui, ó. Três. Sete. É igual a doze. Eu tenho que completar aqui. Eu tenho que colocar aqui o número que, quando eu dividir, o resultado tem que ser sete. Aqui, esse arrisca, que não é esse. É o que está faltando aqui. Então, você falou, se eu pegar aqui, doze dividido por quatro, vai dar três. E se eu pegar alguma coisa dividida por quatro, vai dar sete. Vou pegar esse aqui e multiplicar por quatro, vai dar quanto aqui, gente? Que número que é que está faltando aqui? Qual número? 28. Se eu pegar esse aqui, se eu pegar esse aqui, e multiplicar, vai dar quanto tempo? Isso. Vai dar setenta e dois. Boa. Boa. É só isso, professor. Só 20, gente. Muito fácil. Vamos lá para a C. Corta aqui, ó. A C. Quatro dividido por alguma coisa, e 24 dividido por cento e cinquenta. Se eu pegar o cento e cinquenta e dividir por alguma coisa, tem que dar esse daqui. E 24 dividido por alguma coisa, vai ser quatro. Quanto aqui, pegando? Cinco, quatro. Mas, galera, só tem um P na sala para participar, né? Não é? Aí fica fácil. Mas vamos lá, então. Lembrando que quando vocês fazem participação, presença, eu digo, professor, quantas vezes eu compro, né, gente? Vamos lá. Isso aqui é fácil. Pode me ajudar o projeto de reforma. Letra B. Letra B. Diz assim, alguma coisa dividido por oito é igual a 49 dividido por 56 agos. Alguma coisa por oito? 49, 56 agos. Fácil. Num número 6 aqui. 7. Muito bem. Porque 49 dividido por 7 vai faltando o 7. E se acontecer dividido por sete, vai dar oito. Fácil, fácil. Bora. É isso aí. Vamos para a outra. Professor, a outra é 3. Não tem problema nenhum. Não altera nada. Passa assim, ó. Ela é assim. Uma coisa por oito igual a 6, 48, alguma coisa, 8, dividido por alguma coisa. Vamos colocar primeiro aqui, ó. Pode ser terminado. Não tem problema nenhum. Olha só. Vou se lá. Vamos lá. Aqui, ó. O que você acha aí? Aqui vai dar quanto? Para a gente chegar no resultado. A fração é a referência. É a menor, né? O que você acha para ser? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto? Professor, 64, né? 64, né? 64, professor. É isso aqui, ó. Vai dar 64. E aqui? Vai dar quanto? 8 vezes 8. 64. 8 vezes 8. 64. Alguma coisa, vezes 8, que vai dar 8. Então, aqui vai dar com uma pedra, companhia, com isso, com só isso, professor. Muito fácil. Muito tranquilo. Vamos lá. Para S. S. Vou fazer daqui o cantinho. A S do Espírito é igual, ó. Seita, alguma coisa. E... Tantã. Alguma coisa aqui embaixo. Ok? Ok. Vamos aqui. Primeiro. O 5. É 60 mesmo? É. Aqui, primeiro. Eu vou pegar o daqui, vou dividir para 2. E o daqui, eu também vou dividir, que deu 5. O que não acontece é isso aqui? Na divisão, é uma função equivalente, correspondente. Professor, isso aqui vai dar 24. Isso. 25. Ok? Beleza. Será que ele deu 24? Quero irmos depois colocar aqui. Beleza mesmo? Quero irmos depois colocar aqui. Se eu pegar esse aqui. Pronto? Isso. Muito bem. 15. É. É isso aí. Só isso, professor, tá bom? Muito tranquilo. Para a infiltração computer na nossa avaliação, fração, Não desse jeito, né gente? Para cair um jovem, não desse jeito. Qual vai ser o assunto? Multiplicação. Multiplicação. Muitos racionais, né gente? Pelo jeito é só você, Pedro. Pelo jeito é só você que está mesmo. Mas vamos lá. Temos que continuar o nosso trabalho, né? Beleza? A 4. A questão 4 pode pular. Ok? Vamos fazer a 5. A questão 5, eu impede para nós determinarmos a forma irreputível destas frações. Vamos lá. Vamos fazer a questão 5. Forma irreputível, gente. É só reduzir. É só simplificar. A questão 5. Ela é mesurado. 40. Pronto. Eu posso dividir por 2? Pode. Dividir por 2. Aqui em cima e aqui embaixo. Aqui vai dar quanto? Dividindo por 2. Simplificando por 2. 9. Dividindo por 2. Em cima. Vai dar 9. Lá. Ok? Beleza. Preciso simplificar mais, professor? Não. Aqui não precisa porque não vai ter como dividir por 2. E aqui não tem como dividir por 9. Ou dividir por 3. Então, a fração é essa. Fácil, fácil. B. A. 56. Dividindo por 64. A fração é resistível. Bom, 56 par. 64 par. Posso começar por 2? Pode. Posso começar por 4? Mas eu também posso começar por dividir por 8. A. R. V. É. Porque a nata roada de 8... A verdade é da boa. 64. 8. 2. 64. A vão dividir por 8. Em cima. Embaixo. Quanto que é 56 dividido por 8? Vai dar 4? 7. 64. 8. 8. Aí, Está assim, está assim, está assim. Vamos entrar sempre, sempre de casa, de colégio. Vou fazer aqui. 25, 125 maus. Professor, ele deve ter divisibilidade. Os dois terminam em 5. Posso dividir por 5? Posso. Mas eu também posso dividir por 25. O ponto 5 fica por 5. Pode, pode. Dá 4. 25 dividido por 25 vai dar 1. Divide para mim 125 dividido por 25. Vai dar 4. 125 dividido por 25. Vai dar 4. 5. 1 quinto. Pronto. Chegamos na nossa atuação. E repetindo. Beleza. Vamos para a última. Para dele. 15, 54 maus. Ele vai dar 12. 15, 54 maus. 15, 54 maus. Belê, belê. Bom. Aqui é empa. Aqui é par. Aqui dá para dividir. Dá para simplificar por 5. Dá por 3. 15. Ele é empaçado. Ok? Aqui dá por 2. E dá por 3 também. Então vamos lá. Vamos simplificar por 3. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3. Vai dar 4? 5. 15 dividido por 3. Vai dar 5. Ok? 54 dividido por 3. Se eu não me engano. 6 dividido por 3. Vai dar 5. Isso. 18. Beleza. 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 Faça demais. Ok? Resolvido aí a questão 5. Beleza. Beleza. Agora vamos lá. Para a nossa comparação. É muito, muito fácil. Tá, gente? Vou apagar a questão 5. Fácil, fácil. Fácil. Demais. Tá bom? Vamos lá. Ele fala assim. Veja bem. Hoje, Rafael, ele tomou 3 quartos do copo de leite. No primeiro copo, represente o arco de leite que Rafael tomou. No segundo, vai representar uma pessoa que sobrou. Ah, 3 quartos. Vamos lá. Vamos desenhar aqui um copo para a gente. Só que a gente clara bem. Aqui, o que ele tomou, e aqui foi a sobra, sobrou. Então a gente tem que fazer o que? Ele limitar. Se ele tomou 3 quartos. Então, você te batam mais de 2. 2. 3 quartos do parque. 3 quartos do parque. 3 quartos do parque. Um, dois, três. Se você tem um desenho ali, pode só tentar fazer desse jeito. E vai sobrar quanta? Se ele tomou três quartos, vai sobrar quanta? Vai sobrar quanta? Quanto? Vai sobrar quanta? Um quarto, meu Deus. Tem umidade de sobra, então. Facinho, facinho, facinho. Aí vem a nossa perguntinha. A diz assim. Quem? Quem? Em qual os corpos? Há a maior quantidade de leite em qual os corpos? Professor? O corpo da esquerda? Ah, me conta aí. O corpo? Há. Há. O corpo? O corpo da... O que tomou, não é? O corpo da... O corpo da esquerda. Ok? O corpo da esquerda. Beleza. Esses daqui na verdade... Perdão... Aquí, a e ali. E a b. Agora é assim... O que há já dá um refração, né? Beleza. A C vai dizer assim, o que as fações do copo de leite têm em comum? O que elas têm em comum? A fração dos copos. O que elas têm em comum? Os denominadores. Três quartos e um quarto. Coloca aí o denominador. O denominador. É o que acha comum. Fácil, tranquilo, tá, gente? A B está dizendo assim, gente, explique como podemos comparar essas frações. Como é que nós podemos comparar essas frações aqui? Lá em cima está dez quartos, tá? Coloca aí. Podemos comparar pelo numerador. Pelo nosso numerador. Podemos fazer a comparação. Ok? Coloca aí o C. D. A B, perdão. Pelo... Pelo numerador. Pelo numerador. Faça, gente. Tranquilo. Beleza? Ok? Posso continuar? Dê uma olhada na próxima página. Página 15. Página 15. Nós fizemos a página 15. Deu uma olhada para mim. Fizemos a página 15? Não? Então, me ajude aqui. Página 15 está dizendo assim. Uma professora passou tarefa para casa. Página 15. Até neste momento, a Marcela fez um oitavo do total das atividades. Rogério fez um oitavo do total das atividades. E Augusto fez meio, metade, um sobre dois delas. A está pedindo para nós representarmos com desenhos a fração que cada um fez. Quem são eles? Quem são eles? Marcela, Rogério e Augusto. Então, ainda não. Vamos fazer a representação nem lá. Também é muito fácil. Parecido com um, porque são dois da página... da página... da página 14, né, gente? Então, vai ficar assim, ó. Página 15. Coloca aqui. 15. A. A. Coloca aqui N de Marcela. Nós vamos colocar ali ó, minha bela fez. A Marcela fiz. 23. 1, muita que a gente faz. Então, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, o que Sounds. F warned. Então, 3. 5, 6, 7, 9, 10. 7, 8, 8, 9, 10. 8, 20. 11, 11, 12. 2, 2, 3. 2. Aí, Marcela fez um oitavo, ele tá aqui ó, um oitavo, fácil. Rogério fez um quarto, coloca aí. Desenho aqui um quadradozinho, tá, gente? Tranquilo. Rogério fez um quarto, aumenta de fácil. E agora, Augusto, Augusto fez a metade. Agora, Augusto fez a metade. Pronto. Foi feita a representação. Vamos responder agora aqui a A. Vamos responder agora aqui a B. Quem fez uma parte menor da tarefa toda? Qual um dos três aqui que fez a menor parte da tarefa? Quem foi os três aqui que fez a menor parte da tarefa? Quem pergunta isso? Coloca aí, Marcela. A B. Marcela. Fá assim demais, professor. A letra C diz assim. O que as frações do total de atividades que cada um fez tem em comum? O que as frações do total das atividades têm em comum? O que há de comum? Dá uma olhada numerador ou o meu denominador? Dá uma olhada em cada fração de cada um? É um. 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 Ok? Uma olhada em cada um. Um. Ok? Mas coloca aí. A predidade de Deus diz assim. Explique como podemos comparar com essas frações. É fácil. Basta observar o denominador. Só isso. Coloca aí. Observar o denominador. o denominador, denominador, ok, basta observar o denominador, tranquilo, beleza, gente, nossa aula faz rápido demais, por Deus do céu, no meu, nós faltam 5 minutos, 5 minutos, estou certo, estou errado, estou certo, deixa eu fazer aqui então a próxima e eu já vou na chamada rapidinho, certo, está dizendo assim, o João é o doutor de hortaliças, atualmente ele tem um quarto da sua horta em Comartes, 5 doze avos com cenouras e o texto com alfaces, vou colocar aqui, aí está pedindo para a gente representar as frações de cada um aqui, pintando as legendas, não precisa pintar não, vou colocar aqui, vai ficar assim, não vou desenhar um quarto, a sequência vai ser assim, ó, E, E de tomate, vai ficar E, 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 C de cenoura, C, 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 ok, e agora vem o QI, a próxima sequência, vai ser cenoura, cenoura e alface, isso não cobre, não cobre a sua proposta, e por última sequência vai ser A, 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 alface, 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 a quantidade. Você vai aí, olha. A cultura, a maior. A cultura, a maior. Cenoura, né? Beleza, 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 beleza. Só para finalizar, página 16 não tem. Página 17, nós fizemos, só para saber, nós fizemos a página 17. Dá uma olhada para mim. Página 17. Fizemos, beleza, 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 a página 21, que eu fiz com vocês. Fim, beleza, beleza, beleza. Então, olha só. Aí, quem puder fazer, quem puder mandar para mim, quem mandou da última vez foi o Pedro. Então, da página 22, para frente, Pedro, você me manda a parte quais estão faltando, beleza. Amanhã nós vamos fazer, nessa nossa, no nosso segundo horário, a gente começa a nossa revisão. para Pedro. Então, você pode mandar para mim, por favor. Beleza? Deixa eu fazer a chamada aqui, gente. A 24. Mas você manda para mim, Pedrão? Beleza? Vamos, então, chamar-se de Adão, Artur, Felipe, Davi, Davi e Santiago, ok? Davi e Martins, está aí. Débora, Diego, Giovanna, Isabela, Juliana, Leonardo, Leonardo, ok? Letícia, Manuela, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Mariana, Miguel, Pedro Guimarães, Pedro Leite, Pinto, Lívia, Artur Campos, ok, ok, gente. Delê, delê. É isso aí, gente. Galera, muito obrigado. Boa segunda-feira, boa dia, boa semana para nós, tá? Lembrando aqueles que entraram e depois a revisão já está postada. Não precisa me mandar nada. Mesma coisa da passada. Não precisa me mandar nada. Se quiser imprimir, pode imprimir. Se não quiser, opiga. Beleza, gente? Ó, fica aqui um grande abraço. Muito, muito obrigado. Valeu, coração. E vamos que vamos. Segue o líder. Nossa, professor. Fala, Pedro. Falou, galera.